Música E no centro da roda eu ficava tirado Pra saltar os orixás E cantava uma canção E pedia a mão no meu chão Pra ligar os carregos e a plantação E não sabe a voz da navarra Ele falou Quando o terreiro de banda Preto velho chegou Sarabá, sarabá Sarabá Ele falou Quando o terreiro de banda Preto velho chegou E no centro da roda